Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser o instante de notícias do mês de outubro e temos Harry Potter, temos Doctor Who, adaptações, temos muitas coisas da Netflix. Esse mês tivemos muitas notícias, então eu já vou começar direto falando de uma delas, que foi uma das notícias mais legais, porque é uma das coisas que eu sou mais ansioso para o ano que vem, que é a série de desventuras em série, que vai ser pela Netflix. Finalmente tivemos uma divulgação de algum material dessa série e a primeira coisa que eles divulgaram foi um teaser em que é como se fosse o narrador da história apresentando o mundo de desventuras em série. E a série também ganhou uma data de estreia que vai ser no dia 13 de janeiro de 2017, que vai ser na primeira sexta-feira 13 do ano que vem. Aproveitando que estamos falando sobre Netflix, tivemos finalmente também a divulgação da série que eu acho que todo mundo está esperando. É sobre a série 3%. Como demorou tanto para a gente ter uma notícia sobre essa série, eles acabaram divulgando tudo de uma vez praticamente, porque ao longo do mês passado eles divulgaram várias novidades sobre a série. Tivemos primeiro um teaser em que mostrava meio que conceituando como que vai ser a série, e aí no finalzinho deu a data de estreia, que vai ser no dia 25 de novembro de 2016. Depois teve finalmente um trailer completo, que está maravilhoso, eu amei esse trailer. E também tivemos um pôster que é muito simples e muito bonito ao mesmo tempo, eu amei esse pôster, eu já amei essa série, eu ainda nem assisti, e eu já sei que eu já amei. Enfim, teremos que esperar até o final do mês para ver se essa série realmente vai ser boa ou não. No último instante de notícia eu falei sobre o live action do filme de Rei Leão, e esse mês tivemos mais um live action que está meio que progredindo, e dessa vez é o live action do filme Mulan. A Disney divulgou a data de estreia do filme, que vai ser no dia 2 de novembro de 2018. A Disney ainda não divulgou qual vai ser a atriz principal do filme, mas ela está buscando uma atriz que seja asiática, que seja mundialmente famosa. Falando agora sobre Doctor Who, nesse mês tivemos notícias tanto da série Doctor Who quanto da série Class. Falando primeiro sobre a série em si, tivemos a divulgação de que esse ano teremos sim um especial de Natal, e vai ser um especial de Natal que teremos a presença de um super-herói. E foi divulgado as primeiras imagens desse episódio de Natal, e esse episódio de Natal ainda estreia esse ano, logicamente, no Natal. E a série derivada de Doctor Who, chamada Class, finalmente teve um trailer divulgado, só que infelizmente foi tipo assim, aos 49 do segundo tempo, porque ela foi divulgada muito perto da estreia. Acabou que eu não pude comentar aquilo no Instante de Notícias, antes da série lançar, mas como é uma série que eu estou muito ansioso pra assistir, eu resolvi vir aqui e divulgar esse trailer para vocês. Agora vamos falar sobre o universo de Harry Potter. Primeiro vamos falar sobre o evento mundial de Harry Potter, que aconteceu em 18 cidades simultaneamente. No finalzinho do evento, a J.K. Rowling, ela chegou no palco, ela falou um pouco com os fãs, e aí, faltando tipo 5 segundos pra acabar o evento, ela chegou e falou assim, Ah, eu esqueci de comentar uma coisa, Animais Fantásticos e Onde Habitam vai ser uma série de 5 filmes. E foi embora. Os 3 primeiros filmes já foram confirmados em 2016, 18 e depois 20, e os 2 últimos filmes provavelmente vão ser lançados em 2022 e depois 2024. Isso se até lá eles não chegarem e falarem que vão lançar mais filmes ainda. E agora no finalzinho do mês também já foi confirmado que o segundo filme vai se passar em Paris, o que levantou um grande rumor, na verdade, uma grande teoria da conspiração que o quarto filme dessa série vai se passar aqui no Brasil. Se você quiser realmente entender essa teoria maluca, eu vou deixar aqui na descrição um post explicando mais ou menos essa teoria, e aí você vai lá e tira suas próprias conclusões. No mês passado tivemos 4 confirmações de continuações, 3 delas sendo maravilhosas e uma delas sendo um pouco duvidosa, digamos assim. A primeira delas é sobre a série E-Screen, e eles confirmaram que a terceira temporada vai sim acontecer. Finalmente os fãs já estavam morrendo, tinha gente caída no chão pensando que a série ia acabar, o que pode ser muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, porque eles estão lá sugando o screen de um jeito sinistro, porque tá parecendo assassino de tudo quanto é bueiro. Mas enfim, eu espero que eles não façam besteira, porque a série é muito legal. E a outra confirmação de série que vai continuar é a de The Walking Dead. Antes mesmo da sétima temporada começar, eles foram lá e confirmaram a oitava, porque eles sabiam que ia ser um episódio arrasador. Todo mundo ia gostar, todo mundo ia tá pirando, ia tá chorando no dia seguinte, que foi basicamente o que aconteceu. Uma outra série que também já teve a sua terceira temporada confirmada é American Crime Story. A segunda temporada da série ainda nem lançou, vai ser lançada no começo do ano que vem, e os caras já estão pensando em 2018. Eu não sei qual é a razão disso, mas ainda bem que eles estão fazendo isso, porque essa série também é muito legal. E a terceira temporada vai falar sobre o Gianni Versace, e ele foi um estilista que foi morto por um serial killer em 1990 e alguns. Não sabemos ainda como isso vai acontecer, mas sabemos de que em 2017 e 2018 teremos American Crime Story, com aquele elenco maravilhoso. E a quarta e última coisa que teve confirmação de continuação foi Shrek, e essa sim, é totalmente desnecessária, porque o último filme foi perfeito, e é o que eles fazem, vão lá e mexem. Por quê? Porque vai dar dinheiro. O produtor e o roteirista, eles estão animados para falar sobre esse filme, porque eles acham que Shrek ainda tem muito do que ser explorado, e ainda não foi divulgado qual vai ser a história. Mas enfim, se o filme for ruim, vida que segue, a gente finge que ele nunca existiu. O livro Guerra dos Mundos, que já teve várias adaptações para o cinema, dessa vez vai ganhar uma adaptação para a televisão, e o roteirista e o criador de Teen Wolf estão meio que adaptando o livro para a televisão. Ainda não temos data de quando essa série vai ser lançada, mas aqui no Brasil, a suma das letras foi a editora que publicou o livro, e recentemente até ganhou uma nova edição. Estamos começando a ter novidades sobre Stranger Things, no caso, a segunda temporada já teve dois nomes novos divulgados para o elenco. Um dos novos nomes divulgados foi o do Daycree Mont... Eu não sei pronunciar o nome desse cara, é tipo, impronunciável, vou deixar escrito aqui do lado. Esse cara, ele vai ser o Ranger vermelho do próximo filme live action de Power Rangers, que vai estrear no ano que vem, e ele vai ser o Billy. O Billy vai ser o irmão mais velho da Max, que a Max, no caso, é a outra menina que foi confirmada no elenco, que vai ser interpretada pela série 5. Não sei como que isso vai funcionar, porque teremos duas Elevens na série. Será que vai rolar conflito entre elas? Mas enfim, teremos que esperar o Stranger Things lançar a sua segunda temporada para realmente sabermos do que ela vai se tratar. E a última notícia que eu tenho para comentar aqui é que o autor de Crianças Peculiares, ele divulgou que Crianças Peculiares não acabou na trilogia do Lar da Senhora Peregrine. Ele divulgou que a partir do ano que vem vai ser lançada uma nova trilogia em que vai se passar nos Estados Unidos, contando histórias sobre Crianças Peculiares, porque ele falou que os Estados Unidos é um lugar muito louco e que tem coisas muito legais sobre o universo de Crianças Peculiares. O primeiro livro dessa trilogia vai ser lançado em dezembro de 2017, lá nos Estados Unidos, não temos ainda a confirmação. Se aqui no Brasil vai ser simultâneo, se vai realmente lançar aqui, não sabemos ainda. Teremos que esperar alguma editora se pronunciar sobre essa nova trilogia aqui no Brasil. Enquanto isso, a gente pode esperar porque até dezembro de 2017 tem muito chão ainda para rolar. Essas foram as notícias do mês de outubro. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Me diga aqui nos comentários quais outras notícias que foram legais do mês passado em que eu não comentei aqui. Comenta também quais coisas você está ansioso para ver em novembro. Teremos 3%, Harry Potter e também Doutor Estranho. Vai sair resenha do filme de Doutor Estranho aqui no canal essa semana, então fica ligadinho aqui. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso. Se você ainda não me segue nas redes sociais, são todas estante quadrada. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus